Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos, mais especificamente o porquê que a gente tem tanta dificuldade de mudar os nossos hábitos e de começar essa mudança. Primeiro de tudo, tem a questão da zona de conforto, né? Estar na zona de conforto é o quê? É muito confortável. A gente gosta de ficar naquele lugar que a gente já conhece, que é confortável pra gente, que não nos desafia, que não nos causa dificuldade. Além de tudo, o nosso cérebro também dificulta um pouco nesse sentido porque ele quer nos defender, porque ele não quer que a gente faça coisas que são difíceis pra gente, que vão gerar algum tipo de sofrimento. Então acaba que a zona de conforto vai ser sempre o melhor lugar pra gente estar e é muito difícil de sair dela. E porque a gente sabe que quando a gente sai da zona de conforto pode ser mais difícil, pode ser um pouco doloroso, digamos assim, a gente quer ficar ali. Então essa é uma primeira dificuldade pra gente começar a mudar os nossos hábitos, mudar as nossas rotinas, enfim. É isso, é essa dificuldade de conseguir sair daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente tá acostumado. Eu tô acostumada a acordar, né, um exemplo, todo dia às 9 horas da manhã e é muito bom pra mim acordar às 9. Por que que eu vou sofrer pra acordar às 6, né? É tão mais confortável acordar às 9, é tão gostoso, é tão bom, é algo que eu já tô acostumada a fazer. E aí essa dificuldade, né, de sair da zona de conforto acaba nos impedindo de mudar os nossos hábitos, de fazer aquelas coisas que a gente quer fazer. Aí junta a zona de conforto, mais a questão da auto-sabotagem, da gente começar a inventar desculpa. Porque já é difícil a gente fazer algo diferente daquilo que a gente tá acostumado. Aí fica mais complicado ainda, porque como a gente já sabe que é difícil e a gente já tá ali naquele conforto, a gente começa a criar desculpas na nossa cabeça pra não fazer aquilo que a gente gostaria de estar fazendo ou que a gente sabe que precisa fazer. Por exemplo, ai, eu quero muito começar o hábito de me exercitar, né, de ir pra academia. Ou de me exercitar em casa mesmo, enfim, eu quero só me exercitar. E aí eu não me exercito, então a minha zona de conforto, o meu confortável, aquilo que eu conheço é o sedentarismo, eu não fazer nada. Então já é difícil eu começar a me exercitar. E aí eu vou começar a inventar desculpas na minha cabeça. Eu vou ficar, não, porque hoje eu não vou conseguir treinar, porque eu não tenho roupa de treino, eu não tenho tênis de treino, eu não tenho relógio pra marcar as calorias do meu treino. Ou porque tá chovendo e quando tá chovendo a gente não consegue treinar. Ou porque tem muito sol e quando tem muito sol a gente não consegue treinar. Então no nosso cérebro a gente vai inventando ali um monte de desculpas, a gente vai criando razões pra gente não fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. E aí o que acontece muitas vezes é que a gente acaba cedendo pra isso, né, a gente acaba cedendo pra essas desculpas e a gente acaba não fazendo de fato. Então uma solução pra isso seria vai mesmo com as desculpas. Porque é natural que a gente fique encontrando razões pra não fazer alguma coisa que vai nos causar desconforto. Que vai fazer com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. Mas aí também entra aquilo de que se tu quer realmente aquilo, se tu quer realmente, se é de verdade, eu quero muito me exercitar. E alguém vai chorar aqui do meu lado, peraí. Quero ver agora se vocês vão prestar atenção em mim ou nela nesse vídeo. Mas enfim. Se a gente quer muito se exercitar, se a gente quer muito fazer aquilo que a gente determinou, esse novo hábito, aí a gente vai ter que passar por essa primeira fase de sair da zona de conforto, desse desconforto mesmo que causa. E também de enfrentar essas desculpas que a gente vai criando. Agora eu vou ficar vendo só uma cabecinha aqui, ó. Enfrentar essas desculpas que a gente vai criando pra não fazer aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. E aí também tem outra questão que é a falta de confiança. A falta de acreditar que a gente tem a capacidade de fazer esse novo hábito que a gente quer criar pra gente. Então muita gente desiste do hábito de fazer exercício, por exemplo. Eu vou sempre usar esse exemplo porque eu acho que é o mais fácil de visualizar. Ah, eu não vou fazer crossfit porque eu sou muito sedentária. Tá, mas então tu não precisa ser uma esportista profissional, uma atleta profissional pra começar no crossfit. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Vanessa, eu preciso fazer academia primeiro pra depois ir pro crossfit? Pra eu ter força primeiro? E não, de forma alguma, né? Tu só precisa começar. Então às vezes a gente não acredita na gente mesmo. A gente acha que a gente não vai ser capaz de fazer. Ah, eu não vou pra academia porque eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou pro crossfit porque eu não vou conseguir aprender. Ou nem sempre é falta de confiança. Às vezes é aquele problema que a gente tem também com a forma como a gente se vê. Ah, eu tenho vergonha de ir pra academia, né? A gente vai inventando. Nem sempre inventando. Mas a gente tem essas questões que são difíceis de passar por cima se a gente não trabalha isso na gente também. Então é acreditar que tu é capaz de fazer as coisas, né? Tu é capaz de acordar cedo. Tu é capaz de te alimentar melhor. Se muita gente consegue, significa que é possível de fazer. Isso é uma coisa que eu levo muito pra minha vida. Quando eu vejo pessoas que me inspiram assim. Pessoas em quem eu me inspiro mesmo. Pessoas que eu quero ser igual, digamos assim. Eu vejo o que elas fazem. Opa, saúde. E aí, se elas conseguem fazer, significa que é algo possível de ser feito. Não necessariamente que eu vou conseguir fazer o que todo mundo vai conseguir fazer também. Só significa que é possível fazer. Então se é possível, se alguém já conseguiu se alimentar direito, né? Se alimentar de forma saudável, significa que é possível. Não significa que vai ser fácil. Não significa que vai ser simples. Mas significa que é possível. E se é possível fazer, a gente pode correr atrás de fazer aquilo. Então acredita que tu é capaz, né? Que tu não vai ser a única pessoa no mundo que não vai nem conseguir tentar. Então tentar é possível também, né? Pode ser que o resultado não seja exatamente como tu espera. Mas vale a pena testar, né? E tentar, porque tu só vai saber quando tu realmente fizer. E por fim, também outra coisa que nos impede de começar os nossos hábitos. É o imediatismo. É a falta de paciência. Né, filha? A gente quer resultado pra ontem. E aí a gente começa a pensar. Tá, eu vou começar o hábito de me exercitar então. Porque eu quero melhorar o meu corpo. Quero mudar meu corpo, quero emagrecer, quero engordar, que seja. E aí tu começa a pensar quanto tempo vai levar pra isso acontecer. Pra tu conseguir chegar no teu objetivo. E aí antes mesmo de começar, tu já desiste. Porque tu fica pensando, nossa, vai levar um ano pra eu conseguir ter o corpo que eu quero. Vai levar dois anos. E aí tu nem começa. E aí quando tu nem começa, tu simplesmente fica agora longe. Tu nunca vai conseguir chegar no objetivo. Porque tu simplesmente nem começou. Porque tu quer tantas coisas pra ontem. Que tu nem começa a fazer. E aí tu desiste no meio do caminho porque a coisa não aconteceu tão rápido quanto tu gostaria. Mas pensa assim, pra tu construir o corpo que tu tem agora. Independente do corpo que tu tem agora. Quanto tempo levou pra tu ficar assim? Por que que tu acha que de um dia pro outro tu vai conseguir mudar o que tu levou algum tempo pra tu conseguir chegar como tu tá? Então tem que levar isso em consideração também. Esse imediatismo, essa vontade de que as coisas aconteçam assim. Eu entendo, né? Que a gente quer a mudança pra ontem. A gente quer conseguir ver a diferença no espelho quando a gente se exercita. Quando a gente se alimenta melhor. A gente quer que as coisas aconteçam rapidamente. Eu vou acordar cedo hoje e aí a minha vida já mudou só porque eu acordei cedo. Não é assim que funciona. Tem que ter paciência porque tudo é um processo. E a gente precisa aprender a passar pelos processos. Porque é no processo que a gente cresce. É no processo que a gente aprende, que a gente melhora, que a gente se desenvolve. Né, filha? Essas são algumas razões pelas quais a gente acaba desistindo dos nossos hábitos. E aí eu quero que tu me conte aqui nos comentários em qual dessas questões que tu se identifica mais, que tu se encaixa mais. O que que tem te impedido hoje de começar a mudar tua vida, mudar os hábitos, mudar as coisas que tu quer mudar. O que que tá te impedindo, o que que tá ficando aí no teu caminho. E eu espero que tu consiga vencer essas questões. Porque o primeiro passo é sempre reconhecer aquilo que tá acontecendo com a gente. Eu não consigo mudar meus hábitos porque eu sou muito imediatista. Eu fico pensando só lá no objetivo final e aí eu penso no tempo que vai levar e acabo desistindo. Se é isso, então tu vai ter que trabalhar a paciência em ti. Tu vai ter que trabalhar aqui, aceitar que tudo é um processo e que tudo faz parte. Que a gente precisa viver um dia de cada vez e viver o caminho, né? Pra chegar onde a gente quer chegar. Me conta aqui o que que tu achou desse vídeo, em que ponto que tu tá. E o que que tu vai fazer pra começar a mudar os teus hábitos agora que tu já sabe o que que pode estar te freando. Se tu gostou desse vídeo, se tu conseguiu prestar atenção no que eu falei. Tendo essa criancinha aqui, curte muito. Se inscreve aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais. E era isso. Um beijo enorme, eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí 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 E aí